Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura-me, amor, você nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Mas formou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar Um lugar na mesa, o meu pai não me enjeita